Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo no canal Sei que hoje não é dia de postar vídeo no canal rapaziada Mas aproveitando que eu fiz um corte diferente hoje Queria estar mostrando pra vocês É um vídeo curto, mas espero que vocês gostem aí do vídeo Então, primeiramente, se você for fazer um desenho Aconselho se passar esse pente aí, ó Pente 1,5 na alta Caso você for fazer um desenho aí no cabelo do seu cliente A altura que eu recomendo pra vocês É essa altura aí, com pente 1,5, beleza? Pô, já adiantei o desenho, rapaziada Porque a câmera tava no vermelho Eu sempre esqueço de botar pra carregar Não chega na hora, me atrasa Então, já adiantei o desenho Comecei a fazer o disfarce Então, fui distribuindo os pentes Passei 1, 1,5, coisa 0 Depois da máquina de acabamento Pra onde vai tirar mais aquela linha que eu quero tirar ali Pra ficar bem disfarçado Um detalhe de você fazer disfarce no desenho Vale a sua criatividade, rapaziada Você vê qual lado você vai fazer um disfarce Onde você não vai deixar Onde você vai deixar marcado Então, você tem que usar a sua criatividade Pra fazer um desenho aí, beleza? Então, eu tirei a marca da navalha ali Com a marca de acabamento Depois fui acertando algumas coisas Tentando melhorar algumas coisas Principalmente a estrela Porque ela tava um pouco torta Tentei acertar ela o máximo possível Porque tava... Pra mim começar a fazer ela Fiquei no ângulo meio ruim de eu tentar fazer ali Porque foi a primeira vez que eu fiz ela desse jeito aí De um lado assim Mas com o tempo a gente vai aprendendo Melhorando a cada dia O importante é isso É melhorar a cada dia que passa Buscar mais conhecimento Também comecei a disfarçar esse outro lado O mesmo esquema que eu fiz Daquela outra parte que eu tava disfarçando Com o mesmo pente Mesma sequência Sempre regulando alta e baixa Usando a ponta do pente Pra tirar as imperfeições Então é isso rapaziada O vídeo de hoje foi esse daí Sei que hoje não é dia de postar vídeo Mas tô postando pra vocês hoje Inscreva-se no canal se você não for inscrito Pode se inscrever Que se não vai se arrepender Vai na descrição do vídeo Criei mais um grupo do WhatsApp Vou ver se eu crio mais grupos Vou botar tudo na descrição do vídeo Pra vocês aí Quem quer entrar no grupo Pra aprender mais Vai tá tudo na descrição do vídeo Me segue lá também no Instagram Sempre vai ter novidade lá pra vocês Em primeira mão E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo E é isso aí Eu vou botar tudo na descrição do vídeo 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 E é isso aí